Queremos, cada vez mais, estar perto de quem precisa de nós e despertar o amor que há em cada um para que se envolvam em mais que palavras. Estou aqui no colégio Edix, do Edix Maca, aqui em Jaraguá do Sul, hoje iniciando o projeto Mais Que Palavras, que nós estamos se envolvendo com as necessidades da sociedade, com as necessidades da comunidade aqui de Jaraguá do Sul, aqui com o pastor Gilson, aqui com o pastor Pércio. Nós vamos, está há muito tempo já esse colégio com essa deficiência aqui, nessa área das crianças, o lazer das crianças, no dia de chuva não dá para brincar aqui, então nós viemos aqui para cooperar com a sociedade jaraguense, o uniforme da equipe, Mais Que Palavras, o pastor Domingo, o pastor Manassés, o pastor João Can, e nós vamos, nós vamos primeiro agora, vamos tirar essas telhas e depois estaremos cobrindo, cobrindo aqui o colégio, já faz bastante tempo que ele está assim. Está aí então, o projeto Mais Que Palavras, sobre a lei de Deus, aqui de Jaraguá do Sul. Nós estamos aqui com o Thiago, o Thiago é o diretor do colégio, nós viemos um tempo atrás de conversar com o Thiago, e ele falou da dificuldade de tempo. E a gente se uniu para poder ajudar aqui o colégio, eu queria que você falasse um pouco como é que estava a situação aqui, quanto tempo fazia. Assim, a nossa escola, ela estava com essa dificuldade para consertar essa cobertura, ela acabou estourando com o vendaval que teve lá por volta de 2015 e início de 2016, então ela teve um vendaval muito grande e arrebentou essa estrutura. Então, desde 2016, ali no final de 2016, que essa cobertura estava exposta. E a gente sempre nessa luta, até que o pessoal apareceu aqui na escola, que brinca, caiu do céu mesmo, porque sozinhos nós não conseguiríamos fazer isso jamais. Foi uma ajuda muito importante, toda a comunidade escolar está muito agradecida por isso, e a gente, às vezes, até custa acreditar que realmente isso está acontecendo. Graças a Deus, agora a gente está conseguindo com essa parceria muito importante. Nós estamos aqui nessa escola iniciando o projeto Mais Que Palavras, o projeto Assembleia de Deus. A gente quer se envolver com a comunidade, se envolver com as necessidades da nossa comunidade, sair um pouco das quatro paredes e estar ajudando onde for necessário. E aqui, então, estamos iniciando o projeto onde o Thiago é diretor, e esperamos deixar isso aqui bem bonito para as crianças. O Thiago merece o melhor aí. O Thiago merece o melhor. Tudo para eles, né? Beleza, então. Obrigado, Thiago. Estamos encerrando essa primeira etapa da ajuda que estamos dando aqui para esse colégio. Essa primeira etapa agora, tiramos as telhas, agora vai vir uma equipe que vai fazer a manutenção dessa estrutura, vai pintar a estrutura e depois vamos ir para cobrir. Então, é o primeiro projeto, é a primeira ação desse grupo, do projeto Mais Que Palavras, e você pode fazer parte dele, viu? Você é bem-vindo para fazer parte desse projeto da Assembleia de Deus, que se envolve com a comunidade, com as necessidades do município de Jaraguá do Sul. Projeto Mais Que Palavras. A Assembleia de Jaraguá do Sul A Assembleia de Jaraguá do Sul A Assembleia de Jaraguá do Sul Obrigado.